Vamos fazer a oração de São José Operário pelo emprego, pela sua profissão, pelo seu negócio. É o santo de todas as graças. Rezemos. Ó meu querido santo trabalhador, que em vida fizestes a vontade de Deus através do trabalho. Amém, abra as portas do comércio para que eu possa conseguir um emprego. Dai-me forças e coragem para não desistir no primeiro não. Que eu tenha a disposição de Santa Teresa de Ávila, a simplicidade de Maria de Nazaré, a força de Santo Antônio. Orienta os nossos governantes para a distribuição dos bens do país. Protege as nossas famílias para que não se deixem vencer pela seca, pelo medo, pela violência, pela falta de trabalho. E dá esperança no domingo da ressurreição. Meu São José, padroeiro dos trabalhadores, não me deixe sem o pão de cada dia e sem perspectiva de um novo dia para minha família. Prometo, com o dinheiro do meu futuro emprego, ajudar uma instituição de caridade a divulgar esta devoção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém.